A mulher flexionando a jota, então vai no palco zedinho, que hoje eu truco de ferro DJ é rico e de ferro O novinha safadinha, o novinha safadona Vamo novinha, então toma na chota, toma na boca e depois na boca Vamo novinha, então toma na chota, toma na boca e depois na boca Toma na chota, toma na boca Vamo novinha, então toma na chota, toma na boca e depois na boca Toma na chota, toma na boca Esse é antes Esse é antes A mulher flexionando a chota, então vai no palco zedinho, que hoje eu truco de ferro DJ é rico e de ferro Senta e treme O novinha safadinha, o novinha safadona Vamo novinha, então toma na chota, toma na boca e depois na boca Vamo novinha, então toma na chota, toma na boca e depois na boca Toma na chota, toma na chota, toma na boca Tom, 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 tom Esse é antes Toma na chota, 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 Obrigado.